Eu decidi estudar astronomia porque eu gosto de todas as ciências. Entre as ciências disponíveis, a que eu encontrei mais interessante é a astronomia. É uma sensação maravilhosa conseguir entender, nem que seja um pouquinho, o universo. Decidi estudar astronomia porque me fascina a coerência das matemáticas, a matemática, a geometria, toda a parte de coerência dos números me encanta. E também me gostava a física de partículas, a estrutura atômica, os átomos e tudo. E quando vi que tudo isso se relacionava com a astronomia, e olhar o céu também era como meu hobby, se juntaram as três coisas em uma carreira que se chamava licenciatura em física e que podia depois fazer um doctorado em astronomia. Daí nasceu toda a minha passão. A juntar matemática, física e as leis do céu. Feliz. Sempre me gostou buscar respostas difíceis e acho que o campo da astronomia me abriu essa capacidade de poder buscar o desconocido dentro deste grande universo e hermoso que é a astronomia. Quando eu era pequena queria ser astronauta. Me dei conta que, de alguma forma, a física a podia aplicar a diferentes lugares do espaço, estrelas, galáxias, e me interessé por esse tópico. Hoje em dia trabalho com galáxias, assim que realmente é o área que mais me gusta e não o cambiarei por nada. En a atividade científica sempre é necessário ter muitas miradas. Uma mirada daquilo que mira os detalhes da parte de investigação, a outra que vai sacando diferentes expertise. A capacidade de uma mulher de estudar, que é exatamente igual que a dos homens, pode dar um enfoque que não estão acostumbrados, às vezes, os homens, em mirar. As mulheres, durante toda a época da ciência, temos tenido um rol muito importante, o que é a ciência propriamente tal, somente que não se nos dá o espaço através da história suficiente para que nosas figuremos. E esta é a oportunidade para sacar a cara adelante e demonstrar que nós também podemos fazer descobrimentos importantes. Quando uma mulher se educa, não só está educando-se a si mesma, está educando-se a futuras generações. Porque as mulheres somos as que criamos os filhos, geralmente, ou se nos traspasamos de alguma maneira porque nos perguntam em algum momento da vida. Em realidade, eu acho que dá o mesmo se é homem ou mulher. O que tem que fazer a pessoa é ter um grande espírito curioso. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.